Todos os dias Krishna tocava sua flauta e desfrutava da floresta de Vrindavana com seu irmão mais velho Balarama e os vaquerinhos. Eles brincavam de esconde-esconde, de bola com diferentes frutas redondas, às vezes imitavam servos da floresta e diferentes tipos de pássaros, ou simplesmente ficavam coaxando que nem sapos, às vezes ia balançando de árvore em árvore. Uma vez, enquanto eles estavam jogando, um grande demônio chamado Palambasura veio brincar junto. Krishna logo percebeu que aquele menino não era ninguém da vila, então só poderia ser um Asura disfarçado. Então, para ter certeza, ele e Balarama fizeram o seguinte plano. Eles e todos os meninos começaram a brincar de luta, uma luta livre. Alguns ficaram do lado de Balarama e outros ficaram do lado de Krishna. E o lado de Krishna perdeu. A punição para quem perdesse é que teria que carregar os vencedores em suas costas. Então, Balarama escolheu Palambasura para que o carregasse, já que ele tinha ficado do lado de Krishna. Todos os meninos começaram a andar de um lado para o outro, com os vencedores nas costas. Porém, aquele Asura Palambasura, ele pegou o Balarama e saiu correndo dali, e levou ele num lugar muito, muito longe. O demônio era muito forte. Apesar disso, Balarama percebendo a intenção de Palambasura, ele começou a ficar com o peso de uma montanha. O peso de Balarama era tão grande, que aquele menino foi perdendo a sua forma de criança e foi aparentando como um grande Asura. Aquele Asura ficava cada vez maior, os olhos brilhando como fogo e a boca exibindo dentes afiados. Balarama bateu forte na cabeça daquele Asura com seus punhos poderosos. Logo que o Asura recebeu esse golpe de Balarama, ele já caiu morto, com sua cabeça esmagada e saindo sangue pela boca. Quando aquele Asura caiu no chão, todos os meninos correram e gritaram. Muito bem! Bem feito! Todos eles abraçaram Balarama e todos os semideuses lançaram muitas flores sobre toda a Vindavana. E todos eles voltaram às suas atividades infantis. Foi nessa mesma época que as vacas haviam caminhado para muito longe, para as profundezas da floresta, para comer a bela grama que ali crescia. Cristina Balarama e seus amigos seguiram suas pegadas e viram o caminho da grama comida. Eles alcançaram as vacas e começaram a chamar cada uma delas pelos seus nomes. As vacas mugiam alegremente. Porém, de alguma forma, a essa altura começou um grande incêndio florestal, que havia cercado todas as vacas e as crianças. Todos ficaram com muito medo. Logo, a cada minuto, o vento soprava mais forte e o fogo começava a ficar mais quente. Eles tinham certeza que seriam queimados pelo grande incêndio e não sabiam como fugir com segurança. Todos os meninos gritaram. Querido Cristina, por favor, ajude-nos! Agora estamos sendo queimados por esse fogo ardente! Cristina olhou para seus amigos e disse calmamente. Fechem os olhos e não tenham medo. Assim que eles fecharam seus olhos, sem perder mais um minuto, ele rapidamente abriu sua bela boca e engoliu todas as chamas que ali estavam. E salvou todos os meninos e bezerros. Eles haviam fechado seus olhos, pois confiavam plenamente em Cristina. E eles sabiam que Cristina não era como outro menino, mas era alguém muito especial.